Uma das coisas legais que nós temos aqui no Arte Brasil, claro, além dos professores, excelentes professores que nós temos aqui, nós temos muitas dicas também. E essas dicas muitas vezes vêm até através de vocês que assistem o Arte Brasil ou passam as dicas pelo Facebook, ligam aqui, olha, eu fiz desse jeito, mudei isso, mudei aquilo, ficou muito legal. E aí mais legal ainda é quando vocês fotografam o trabalho de vocês e mandam para nós através do Facebook, é muito fácil, facebook.com.br, e quando você entra na nossa página e você posta lá a foto do seu trabalho, não se esqueça de colocar também o seu nome, sua cidade e seu estado. E quando você faz isso, nós temos a oportunidade de mostrar para todo o Brasil aquilo que você fez aí na sua casa, na sua cidade, ou às vezes junto com as amigas. E uma dica muito legal é que no Fã Arte Brasil as ideias também vão para todo o Brasil e muita gente acaba repetindo não só o que os nossos professores fazem, mas também a sua sugestão. Nós vamos agora para o Momento Fã Arte Brasil. E olha que ideia legal, você às vezes tem uma calça jeans que você cortou bermuda agora para o verão, né, sobraram aquelas partes, ou você tem um retalho de jeans, um pedaço de jeans. O que fazer com esse pedaço de jeans? Eu vou dar uma dica para você? Eu não. Quem vai dar a dica? É a Vanessa Ribeiro, de Osasco, São Paulo, que fez essa bolsa em jeans e usou aí um outro tecido para fazer a combinação. Vanessa, parabéns! Arrasou com essa bolsa, Vanessa! A Vera Garcia de Jundiaí, ela fez um trabalho em MDF e customizou ainda a toalha de lavabo. Ficou lindo! Olha isso, que charme! A Viviane Esteves, de Poços de Caldas, Minas Gerais, mineirinha que nem eu, Viviane, fez um trabalho com MDF. Olha que charmosinha essa menina, que charmosa! E a Agnes Zicarelli, de Campo Limpo, Paulista, fez um jogo americano em patchwork. Olha que show! Fala a verdade, a visita não vai querer sair da mesa, né? Você pode fazer um macarrão ali óleo que só aquele patchwork já arrasou e vão elogiar aí por tabela o seu prato. Mas o patchwork no lugar americano, né? Porque cada um dos lugares americanos formam o jogo americano. E de repente, pra combinar com o seu jogo americano, você pode aprender a fazer uma pintura linda e charmosa que o Luiz Moreira vai ensinar você. Olha isso! A gente quer colocar isso numa moldura, Luiz Moreira. Eu quero colocar numa moldura, passando na frente do trabalho, mas Rita Maria, você não tem o que fazer, né? Eu quero é dar um beijo logo nesse menino. Olha, olhando pra aquela câmera, Luiz Moreira, vire-se por favor. Puxei mesmo a orelha dele. Que coisa feia, filha. Levou quase três meses pra esse menino estar aqui comigo. Feio. Ô, Fih, o que é isso? Que demoração. Agenda lotada. Mas olha, agora eu tô aqui e vou retornar várias vezes. Eu quero. Eu prometo. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu tenho liberdade com o Luiz Moreira. A gente já tá junto nesse mundo do artesanato há muito tempo. E eu queria que você soubesse, externando pras nossas amigas e amigos, que eu tô muito feliz que você está aqui comigo de novo. Eu que agradeço. É uma honra trabalhar ao seu lado. A Rita foi a primeira apresentadora que eu fui fazer um programa, lembra? Fih, para de contar nos dedos aí. Tem dedo demais aqui, ó. Tem, tem. Ó, e você não vem fazendo assim, não. Ele tá aqui pra mim assim, ó. É, foi as duas mãos, Vini. As duas mãos. E tomar um pouquinho, ó. Bota a mão nisso, já tô usando o dedo dos pés pra isso. Rita, dessa vez eu venho trazendo uma novidade pra você. É, a pintura ficou muito mais fácil do que quando a gente começou. Sério? Hoje, em dia, agora no mercado, através do vitrine, você tem essas folhas aqui. São adesivos, termocolante com desenhos meus, onde você só vai recortar, usar um ferro e a sua pintura tá pronta. Você jura? Sim, ó. É um material... Isso pra mim é novidade. Isso. Eu não conhecia. É um material que você pode amassar. Ah, não, eu não acredito que ele fez isso. Você tenta rasgar, ó. Você não consegue. O que que você vai fazer? Vou pegar uma tesoura, vou escolher qual modelo eu quero e vou recortar. Como se fosse um papel pra decopagem. Então, o nosso tema hoje, escolhi esse passarinho, o cardeal com essa sua. O cardeal, é lindo o cardeal. Lembrando, você falou, e é legal a gente reforçar aqui, você pintou. Isso. A pessoa não vai encontrar no mercado. Não, não, não. O pessoal me liga, querendo saber onde que tem, são produtos exclusivos. Bom, vou escolher um cantinho do pano de prato. Vou colocar... Ele já vem com a cola, o termocolante, a parte branca pra baixo. O que que eu tenho que fazer? Um papel manteiga, vou cobrir com o ferro. Passar posição sintético. Vou pegar o ferro e vou pressionar alguns segundos. O que que vai ocorrer? A cola vai começar a amolecer e vai grudar ao tecido. Bom, aqui eu já tenho ele grudado. Caso eu não goste, eu tenho como pegar e tirar. É que ele tá quente. Mas você puxa e ele sai. Só que eu quero já fixar ele. Então, o que que você vai fazer? Viro pelo avesso, aumento a temperatura do ferro em algodão e aí sim... Se ficou no lugar... Isso. Se ficou do jeito que você quer, aí com a temperatura em algodão, você vai segurar mais alguns segundos. O que vai ocorrer? A cola vai continuar derretendo e vai ficar a fixação total. Penetra no tecido e não tem problema de soltar mais. Não. Aí já não tem mais como tirar. Não, daí também não. Daí ele esfriou, ele tá fixo. Você pode lavar normalmente a máquina, ele não dá problema algum. Ó, eu já tenho aqui. Eu já tenho uma pintura feita. Olha aí. Mudou bastante daquele tempo pra cá, né? Mas esse menino... Mas ele é muito criativo, viu, gente? Muito criativo. Bom, só que daí eu não gostei dele assim simples. Esse não é. Apesar da pintura ser Luiz Moreira, o estilo ainda não é. Não. Então, vamos colocar a nossa plaquinha de MDF por baixo. Eu posso estar incrementando, eu posso vir alterando as cores. Por exemplo, eu não gostei da flor branca. Posso pegar, passar um vermelho, retocar. O adesivo vai aceitar tudo. Mas hoje a proposta é uma coisa um pouco mais diferente. Deixa eu só arrumar aqui. Vamos desenhar alguma coisa. Vamos traçar uma linha. reta. Vamos dividir esse desenho em duas partes. Daí, eu vou vir umedecendo com o álcool. Hoje a gente não tem mais o álcool 92. E sim o álcool 46. É um álcool que já vem com água. Então, eu coloco ele puro. Venho molhando todo o espaço. Onde eu vou querer fazer o meu desenho. Inclusive, sobre o adesivo. Mas é personalizado. Ah, menino. Claro. Ah, lá. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Ela não conhecia a gente. Aqui, olha. Olha o que a vitrine do artesanato preparou para você. Olha só. Tchá, 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 tchá. Virando, virando, virando. Personalizado. Vai, Luiz Moreira. Olha isso. E aqui dentro é só colocar, então, o álcool 46, que já está com água. Pronto. Bom, vamos chamar essa linha, linha do horizonte. Ok. Então, vamos trabalhar acima do horizonte. Tenho aqui um cinza. Então, desse do alto para baixo. Você vem traçando e vem suavizando. Você vai criando algumas montanhas. Mais outra cadeia. Eixo, a gente fica olhando você pintar e parece que os pincéis vão sozinhos. Como o tecido está molhado, ele vai deslizar com muito mais facilidade a tinta. Então, ele não vai ficar aquela coisa pesada. Ele desliza com mais facilidade. Tenho meu pincel sujo com cinza. Mas antes de colocar a outra cor, vamos continuar no cinza por enquanto. Porque você viu que apenas com o tecido molhado e a cor cinza, ele já criou as montanhas. Mas a técnica dessa pintura em tecido molhado, que o Luiz Moreira tem ensinado muitas pessoas por todo o Brasil. E se você quiser aprender esta técnica de pintura em tecido molhado, usando estes adesivos que foram pintados pelo Luiz Moreira, muito simples. A vitrine do artesanato leva o Luiz Moreira até a sua casa, sabe como? Aqui, olha, neste DVD, que é o DVD onde você vai aprender seis lindos trabalhos. E além desse DVD, também vai a apostila neste kit. Nesta apostila, você ainda aprende mais cinco aulas exclusivas. E ainda nesse kit, você vai se divertir e se deliciar com os tecidos adesivados. São seis tecidos adesivados para você usar esse material para reproduzir as peças ensinadas, tanto no DVD quanto na apostila. E além do DVD, da apostila e dos tecidos adesivados, ainda vai o papel manteiga que você viu ele usando agora há pouco na aula, para proteger aí o trabalho e você fazer a aplicação. Não perca tempo, ligue agora 0800-380-2000 ou para quem é do DDD11-3382-2000 e visite a nossa loja virtual em qualquer horário, vitrinedoartesanato.com.br. E tem um detalhe, você vai ter uma promoção. Se você ligar agora, fizer aí o seu pedido, tanto pelo 0800 quanto pelo telefone ou pela loja virtual, você vai receber esta incrível, realmente, você vai ver que maravilha de tesoura com ultracorte, lâmina que corta três vezes mais que as tesouras convencionais. É uma ferramenta maravilhosa, claro, você vai ter muito mais precisão no corte das suas pinturas, né? Neste tecido adesivado. Gente, vitrine do artesanato. Não perca tempo e ligue agora 0800-380-2000. Quem é da Grande São Paulo, 3382-2000 ou nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos na companhia de Luiz Moreira com esses trabalhos lindos e maravilhosos, usando a técnica de hoje, que é esta pintura feita num tecido adesivado e com todo o toque de Luiz Moreira. Vamos ver. Se você quer uma oportunidade de trabalho para ganhar dinheiro realmente e reforçar o seu orçamento doméstico, muito fácil. Ruth Ellen traz essa opção para você, traz esta oportunidade. Porque a Ruth Ellen é uma empresa que tem possibilidades de você fazer chinelos de muitas formas e variedades. A Ruth Ellen traz para você não só os chinelos, mas ela traz também os acessórios e muitas possibilidades. Não perca a chance de aprender com a Ruth Ellen, porque ela tem o curso também, de ser um revendedor. Tem muitas oportunidades contidas neste VT que nós vamos ver agora, mostrando a Ruth Ellen para você. É ganhar dinheiro e não sabe o que fazer, a Ruth Ellen tem os preços mais baratos para você. Ruth Ellen está no braço, Ruth Ellen está barato demais, Ruth Ellen nós temos o melhor para você. E você pode realmente visitar a loja da Ruth Ellen, que fica ali na rua Cavalheiro, número 393, no Braz. Facílimo, faça o curso, aprenda a customizar os chinelos. Ligue agora, Ruth Ellen, 0 operadora 11, 2692-3642. Vou repetir, 11-2692-3642. Ou visite o site, ruthellen.com.br. Seja um revendedor. Olha que oportunidade de trabalho que a Ruth Ellen está oferecendo para você. E você ainda vai fazer o curso, vai aprender a fazer chinelos de muitas variedades. Mas agora tem uma outra oportunidade legal, que é com o Luiz Moreira, você aprender a fazer. Primeiro, o adesivo, a adesivagem, com esta pintura exclusiva do Luiz Moreira. E depois, usando a técnica do tecido molhado, a pintura especial de Luiz Moreira, nós vamos dar um toque. Exato. Bom, lembrando, o pincel ainda está sujo do cinza, que eu fiz as montanhas. Eu vou pegar um pouco do azul mar, bem pouquinho. Vou misturar dos dois lados do pincel. Vamos trabalhar o céu sempre com movimentos circulares, olha. Então, eu venho trabalhando, passando sobre as montanhas. Você põe quase nada no pincel. Isso, bem pouco, só para dar um leve sombreado de azul. Com o branco, eu posso estar trabalhando algumas nuvens. O pincel sempre rebolando. Gostei disso. E ele reto, 90 graus. Então, você já consegue ter aquelas nuvens perto da montanha. Bom, vamos agora para a parte abaixo da linha do horizonte. Eu vou pegar o azul mar, pincel deitado, sempre nesse sistema, ó, pinceladas na horizontal, eu venho trabalhando a água. Para a água sempre na horizontal. Isso. Aí, vou deixar aqui uma linha mais acentuada. Eu quero que essa parte aqui haja uma queda da água. Então, a água minha veio escorrendo, ó. Sempre de cima para baixo. Vamos trabalhar uma vegetação. Aqui ao longo tem também, ó. Sempre com o pincel na horizontal. Novamente, do outro lado. Aqui, como tem aquele barranco, as pedras, vamos trabalhar um pouco do sépia. E você não tirou o verde do pincel? Não. Aqui a gente sempre vai misturando as cores para dar um aspecto legal. Não estou terminando todo o desenho na lateral, por quê? Se você vier com essa cor, até o final vai ficar uma coisa chapada. E não é isso que eu quero. Eu quero que a pintura, ela tenha um foco inicial aqui no centro. E do lado, ela vai esmaecendo, suavizando. Então, meu tecido já secou. Eu mantenho essa umidade para essa tenta poder continuar dando o efeito que eu quero. Vou aproveitar, porque eu já estou com o pincel aqui. E vou fazer o fluxo da água. Conforme ela vai correndo, ó. Com o branco, coloco a linha do horizonte e o movimento do percurso dela. Aqui nas laterais. A queda também eu acompanho com um pouco do branco. Coloco e venho trabalhando. Bom, o pincel está sujo de branco com o verde. Temos a vegetação. Sempre em pé, a parte de baixo mais compacta. Você vai subindo, diminuindo e vai tirando a vegetação, ó. Para lá e para cá, vai diminuindo. Você já tem as árvores que estão ao fundo. Aqui, como está muito longe, eu posso trabalhar verde com cinza. Tudo que estiver mais distante do ponto focal, do ponto principal, ela vai se tornando mais difusa e mais acinzentada. Então, você não vê tantos detalhes. Aqui, vamos pôr um pouquinho do verde para cá. Aqui, um pouquinho de vegetação. Tem um pouquinho do vermelho com branco. Posso fazer algumas florzinhas aqui. Olha lá. Olha, a riqueza dos detalhes. Aqui também, ó. A árvore aqui do fundo já começou a ficar florida. Amarelo com vermelho. Olha lá. Vamos deixar esse pincel de lado. Vamos pegar um pincel de cerdas macia. Com o sépia. Vou criar alguns detalhes dos troncos ao longe. Dá essa dica. Ó. De baixo para cima, você vem puxando, ó. Você praticamente nem encosta no ombro. É. Você só põe a pontinha, ó, e vai puxando. E ele está retinho. Isso, olha lá. Tem pessoas, Luiz, que têm dificuldade de trabalhar com aquele filete e etc. Agora, da maneira como você está fazendo aí, olha como ficou. Aqui, ele não precisa colocar. Lindo. Bom, então, vamos voltar. Criamos uma paisagem para dar a ilusão. Vamos pegar sépia, branco e verde oliva. Então, como isso aqui está em primeiro plano, é um tronco bem mais denso de algum da flor, né? Ele está em primeiro plano, então, ele vai destacar mais aqui. Aqui eu tenho um galho saindo. Então, aqui. Posso colocar algumas folhas, proporcional ao tamanho do desenho. Aqui, ó. Deixando a composição na proporção. Eu quero ir nesse lugar. Eu quero. Como eu falei, eu posso alterar as cores das flores. No caso aqui, eu não quero que ela fique escura. Eu quero que ela fique clara. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir com o branco. Sempre a cor vai do miolo para fora e o branco da ponta para o centro. No caso desse passarinho aqui, eu não vou mexer. Mas você também pode estar fazendo, alterando as cores. Eu sei que era a intenção do Diego que eu colocasse algum olhinho que se mexesse aqui. Ah, que eu falei no começo do programa. Isso. Mas eu creio que o tamanho do olhinho não vai dar. O pessoal deve estar curioso de saber o que é que a gente está falando, né? É. Vamos conversar. É que o Diego, aqui da produção, foi na 25, final do ano agora, e gastou o abono todo comprando aqueles olhinhos que se mexem. Mas ele comprou porque ele gostou e não sabia nem o que fazer com o olhinho ainda. Não, é que tem uma promoção. O saco vinha, era 25 quilos de olhinhos e ele comprou tudo e agora não sabe o que faz. Não sabe o que faz com o olhinho, mas eu sei o que você pode fazer com esta arte do Luiz Moreira. E é essa a dica que eu quero dar para você agora. Quer aprender a fazer esta técnica aqui? Bom, então Luiz Moreira, eu volto já aí com você, porque eu quero dar uma dica legal para as nossas amigas e amigos que estão encantados, tanto quanto eu, com esta técnica do Luiz Moreira. Neste kit da vitrine do artesanato, vai o DVD, né? Esse DVD com seis aulas para você aprender. São lindos trabalhos e também nesse kit vai uma apostila com mais cinco trabalhos para você fazer aí. E são trabalhos exclusivos, viu gente? Sabe por que são exclusivos? Não só pela pintura em tecido molhado, como o Luiz Moreira ensinou para você aqui agora, mas porque tem estes adesivos que foram pintados pelo Luiz Moreira, transformados em adesivos para você fazer lindas peças. Então são seis tecidos adesivados, isso mesmo que você está vendo aí, seis tecidos. E com este material, você vai poder fazer todas as peças do curso. E ainda tem o papel manteiga, que é para você fazer a proteção desse tecido adesivado na hora de fazer a aplicação no seu pano de copa, no seu caminho de mesa, onde você quiser fazer. Então não perca tempo, ligue agora. Muito fácil, o Luiz Moreira vai ensinar você aí na sua casa no 0800-380-2000. Para quem é da Grande São Paulo, 3382-2000. E a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Ligou? Já está acessando, fazendo o seu pedido na vitrine do artesanato? Então saiba que você vai ganhar essa tesoura, que é uma tesoura nota mil. É uma tesoura que corta três vezes mais que as tesouras convencionais. E é uma ferramenta maravilhosa. É um super presente para você. Ligue agora ou acesse a nossa loja virtual e peça esse kit aqui com o Luiz Moreira, que volta com a gente daqui a pouquinho depois do intervalo. A gente está se divertindo aqui, você quer de quê? Deixa eu te contar. Luiz Moreira, quando você falou 25 quilos, aqui só tem um pouquinho, né? Um pouquinho. Ele está com dois ali na mão, mas olha isso aqui, gente. O que o Luiz Moreira vai fazer com isso aqui? Fala para mim. Não, e olha a proporção. Do olho que ele comprou para o passarinho. Como que eu vou fazer milagre, gente? Gente do céu. Então, o pessoal que estiver comprando o kit, peça como brinde um paizinho de olhinhos para ajudar o Diego, gente. Para ajudar o Diego, olha isso. Bom, eu dou uma sugestão. Eu acho que você deveria fazer uma pintura com uma árvore, uma jaboticabeira e fazer essa aplicação, né? Porque olhinho, de olhinho mesmo, isso aí não vai dar para fazer nada. É, porque o pobre coitado do rapaz está sem o abono que gastou tudo na olhinha. Gastou tudo nos olhinhos. Oh, meu Deus do céu. Mas ele aprende ainda, né? Aprende. Bom, Rita, agora retoquei. Vamos fazer o miolo. Eu tenho amarelo, ouro e branco. Então, vamos dar um efeito sobre o miolo, ó. Ah, você está jogando um pouquinho mais de amarelo com branco. Isso, para dar mais textura, para destacar mais. Vou determinar com a parte, na parte de baixo do miolo, um pouquinho do sépia, ó. Ah, fazendo aquele conjunto de luz e sombra. Isso. A parte de cima, mais iluminada. A parte de baixo, com um pouco da sombra. Então, daí você já tem... Já estava bonito. Só conseguiu fazer ficar mais bonito. Podemos colocar também, no mesmo processo, ó, amarelo com branco, o que a gente chama, tipo, os meus óteis, ó. Algum caixinho. E não tem problema passando por cima da folha ou... Não, por cima do adesivo, ó, por exemplo, aqui, sai um caixinho aqui, ele vai aceitar, ó. Então, tudo vai ficando, vai se integrando e formando uma pintura mesmo. Então, vai chegar um ponto que você não sabe o que é pintura e o que é adesivo. Já está, sim. Como essas peças que eu tenho aqui. Eu creio que você não sabia do adesivo. Não mesmo. Então, você não sabe de olhando, assim, o que é uma pintura e o que é um adesivo. E ali, o que é a pintura e o que é o adesivo. Olha a curta. Olha aqui. Olha os pássaros, um mais lindo que o outro. O caminho de mesa também, você consegue... Ah, deixa eu aproveitar que está essa imagem que está aqui. Ali, ele estava mostrando aquele pano. É, olha lá. Eu falo que as pinturas do Luiz Moreira não são pinturas, são obras de arte, são mesmo, né? E aqui, você não usou as flores, você recortou o pássaro só. O passarinho, não. O passarinho é pintura. O passarinho é pintura? Não, desculpe. O passarinho são adesivos. São adesivos. Essa composição aqui, a rosa é adesivo. Ah. As margaridas são pintadas. Você pode passar a mão para você perceber. Eu acho que o pessoal de casa também ficou curioso e curiosa, porque eu que estou aqui do lado, estou com a dificuldade de identificar o que é adesivo e o que não é. Então, com o mesmo tema que eu estou usando hoje, eu fiz esse modelo. Aqui eu terei as cores das flores para combinar com o tecido. Sim. Ao mesmo, eu joguei ele para cá com outros tons. Tons mais claros e tons mais escuros. Então, dá para a gente notar que tanto nesse quanto nesse aqui, que ele está mostrando agora aí, está na sua telinha, é o mesmo pássaro, a mesma flor com propostas diferentes. Isso. E aqui é a mesma com outra proposta, com uma paisagem ao fundo. Você sabe que essa paisagem aqui, ela veio bem a calhar com os nossos desejos, né? Gente, nós queremos água. Olha lá. Quer dizer, a chuvinha vem, molha um pouquinho, mas ainda não é suficiente, né? E outro, o pessoal não está se conscientizando disso, né? Ah, essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. Choveu, o pessoal vai, corre e já começa a lavar carro, desperdiçar. Então, frente, certo. Bom, para a gente poder terminar a parte mais difícil da paisagem, você conseguir fazer, eu acho que despontar um solzinho aqui no meio da montanha, para alegrar o dia, é a parte mais difícil. Vamos sujar a ponta do dedo? Ó. Aí você põe bem em pé, regola redondinha, ficou solzinho, né? Só que se ele ficar assim, é muito chapadinho. Aí você pega um pincel, você puxa um pouquinho, dando aquela iluminação. Daí, como ele está bem assim, ele refletiu um pouco aqui em cima, ó, tinha azul. Bateu aqui um pouco. Esse mesmo bateu aqui um pouquinho no peitinho do cardeal. Ele deu um aspecto amarelado e um pouco sobre a água. Você tem o nosso trabalho em tempo real, bem facinho. Aqui é só colocar um biquinho ou um pano estampado que combine com o desenho. Aguarda a secagem total, volta pelo avesso e passa novamente para a fixação da tinta e não do adesivo. Porque o adesivo já está fixado. Isso, o adesivo já está fixado. Se não tivesse a pintura, poderia estar lavando e perfeito. Como a gente trabalhou, quis dar uma outra visão, então a tinta é necessária que você passe de novo a ferro para fixação total. Pode lavar, isso aqui poderia ser uma toalha de um lavabo. Aí dá para você fazer a criatividade fluir de acordo com a intenção. Olha que lindo, o que você está vendo aí é o adesivo, é o pássaro, mas o pássaro junto com as flores já deixaram de ser somente um adesivo que já era bonito por si só, com o toque do Luiz Moreira. Agora, no DVD você ensina tudo isso? O DVD está muito bem explicado. Tem dos trabalhos mais simples, que é a sua aplicação, depois tem um pouquinho mais evoluído e assim vai sucessivamente, até conseguir fazer essas peças que estão entre na apostila e no DVD. Se você reparar, na sua direita tem o último pano que foi somente colado. E repare, foi recortado, o tecido não desfia. Olha, esse é um trabalho rápido, você cortou a faixinha e consegue trabalhar sem nenhuma pintura, só com... Só recortou? Isso. Essa mesma ideia, se fosse com flores, você poderia estar utilizando na parte do tecote, na manga, tirando o excesso, a parte de baixo da camiseta, pode cortar normalmente que a camiseta não desfia. Amor, você mostrou agora há pouco aqui, e eu acho interessante mostrar novamente, que tem uma resistência... Tem, muitas vezes o pessoal fica com medo, aí eu vou puxar... Não, ó, ele não rasga mesmo. E não deforma a pintura, isso é que é legal. Muitas vezes a turma compra, fala, ai, não vai dobrar, a gente pega assim, amassa e põe na sacola. Vai, moço! Não, ó, coisou e ele volta. É muito prático. E olha, são esses tecidos adesivados, já pintados pelo Luiz Moreira, que você vai ver agora, nesse kit que eu quero sugerir pra você. Levar o Luiz Moreira pra ensinar aí na sua casa, maravilha! Basta você ligar no vitrine do artesanato e pedir esse kit aqui, que vem completíssimo. Um DVD com seis aulas, maravilhoso DVD com todo o passo a passo. Ainda tem, além do DVD, a apostila, com mais cinco aulas exclusivas. Nesse kit também, é claro, pra que você possa reproduzir aí as peças e os artesanatos, tem os tecidos adesivados, pintados pelo Luiz Moreira. Você tá vendo aí, essa é a apostila, que vai ensinar você a usar todos esses trabalhos aqui, feitos pelo Luiz Moreira e transferidos para esse tecido adesivado. Quer fazer aí na sua casa? Então, muito simples. Nesse kit vem o DVD, a apostila, os tecidos adesivados e ainda a folha de papel manteiga, pra você colocar o ferro sobre esse tecido adesivado, fazer a aplicação desta peça linda. É fazer muitas ideias, né? Você vai ver camiseta, pano de copa, toalha de lavabo. Ligue agora, não perca tempo! 0800 380 2000. Pra quem é da Grande São Paulo, 3382 2000. E a nossa loja virtual a qualquer horário. De madrugada perdeu o sono, entre no site, na página, na loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br e escolha lá este kit que vai transformar a sua vida. E se ligou e já fez o seu pedido, vai junto nesse kit um super presente, que é uma tesoura maravilhosa, que corta três vezes mais que as tesouras convencionais. E tem um corte aí, uma lâmina especial, que tem precisão. É uma tesoura com corte de precisão, tá certo? Ligou? 0800 380 2000. Ou pra quem é da Grande São Paulo, 3382 2000. Ou vitrinedoartesanato.com.br. E tem um detalhe, são somente seis parcelinhas. Você tava curiosa, curiosa pra saber o preço. Ah, Rita Marinha, você não falou! Então eu vou falar pra você. Seis parcelinhas que você paga devagarinho. São só seis de R$ 39,90. Moleza, tá? Não vai doer no orçamento. E você vai transformar tudo isso em muitas peças lindas. Vai vender essas peças por um preço muito legal, porque agrega valor quando você tem um trabalho como esse ensinado pelo Luiz Moreira. Tá certo, Luiz? Isso. E pro pessoal que puder ajudar o pobre do Diego com os olhinhos, senão eu vou ter que fazer muita jabuticaba. É. Entra lá no meu Face, manda e eu vejo se eu consigo descolar pra vocês com desconto, tá? Oh, Jesus! Porque tem bastante, gente. Olha, dá pra fazer muito bichinho. É, e eu só quero aproveitar, antes de nós encerrarmos, agradecer aí a presença de quem nos visita hoje aqui. nós temos as meninas que estão aí e vão, com certeza, dar toda a atenção pra você. Porque estas meninas estão aqui nos visitando. Um beijo pra vocês, viu, menina? E um beijo pra você de casa. Um beijo grande! Tchau! Até o próximo programa! Tchau, 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 tchau!